Agora você já pode ir aumentando gradativamente o volume do seu televisor, porque eu vou apresentar agora uma turma jovem que promete agitar sua noite de uma maneira que você não vai acreditar. Esses são produzidos pelo Rick Bonadio, esses meninos fazem um pop rock pra lá de contemporâneo. Sabe quem são eles? São a Vó Gringa! Na, 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 na. Essa noite eu vou te mostrar quem eu sou, ligar a web na frente do computador, eu na minha casa e você na sua, a distância é nossa, a realidade nua e crua. Eu posso curtir, mas não compartilhar, ver o seu perfil e não poder beijar. Tão perto, mas tão longe você está, mas quando de repente a gente se aproxima, é tudo tão impactante e intenso, que eu até mesmo desconheço essa alegria todo dia. Só de falar é tecnologicamente intenso, que eu até mesmo desconheço essa alegria. Alegria todo dia, só de falar com você, é, 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 é Pra dialogar só precisamos nos conectar Eu posso curtir, mas não compartilhar Ver o seu perfil e não poder beijar Tão perto, mas tão longe A gente fica Mas quando de repente tudo se aproxima É tudo tão impactante e intenso Que eu até mesmo desconheço Essa alegria todo dia Só de falar É tecnologicamente intenso Que eu até mesmo desconheço Essa alegria todo dia Só de falar com você É tudo tão impactante e intenso Que eu desconheço É tudo tão impactante e intenso Que eu até mesmo desconheço Essa alegria todo dia Só de falar Nos teclados Lucas Jimmer Boa Lucas Na batera Johan Leslie Bom, Johan Leslie Anderson Costa nas guitarras Beleza E eu sou o Jota Marques vocal da banda Perfeitamente Eu queria que vocês contassem pra mim um pouquinho mais sobre esse projeto Que é novo Essa coisa carinhosa O que é o carinhoso vó? Então, a gente tava Quando tava procurando nome pra banda A gente tava viajando em vários nomes diferentes Eu gostei muito E o Anderson falou Cara, eu tenho uma avó que é gringa Minha avó é gringa Vó gringa E eu falei Cara, eu também tenho descendência de fora do país E todo mundo tinha uma referência assim Se você não é índio, Jota Você tem alguém fora do país É, tem sim Então E aí a gente tava conversando E a gente falou Cara, esse nome é legal Daí quando a gente mandou uma lista de alguns nomes Uns dez nomes pro Rick Pro pessoal, pro Hélio lá Da gravadora Eles falaram Cara, vó gringa é o melhor nome que tem Também acho, também acho E fechou com todo mundo Todo mundo pode contar a mesma história Porque tem Tem esse carinho com nossos avós aí Com toda a família, né Agora, impactante Que você acabou de cantar Tem até um clipe Exatamente Valíssimo Como é que foi o processo de gravação? Olha, foi Bem A gente teve bastante cuidado Como a música fala De tecnologia E o que a galera tá vivendo hoje Dá uma olhada É, isso aí, ó É bem o que a galera tá vivendo hoje Então, esse lance de internet Namorar pelo telefone Pelo computador Então foi muito legal É, a gente pegou essa sacada E também como a gente mora no sul A gente tinha que tá vindo pra gravar E teve vários takes aqui Então demorou um pouquinho A gente teve esse cuidado E ficou esse clipe maravilhoso aí Que a gente se surpreendeu muito Essa música Opa, ali Gosto muito ali Ó, do lado O que que é? Quem quiser pode conferir aí Ó, a menina é a Fernanda Marques A atriz aí E o menino é o Emílio Eric Zurita Os atores aí Meu Deus do céu Que coisa boa Vocês moram aonde? A gente mora no Rio Grande do Sul Perfeitamente É o noroeste do Rio Grande do Sul Uma cidade chamada Ijuí Eu já estive em Ijuí Você não tinha nem nascido Eu estive fazendo show em Ijuí Pelo menos 20 vezes O interior inteiro do Rio Grande do Sul Eu comecei na década de 60 Em 66 O primeiro estado brasileiro Que me abriu os braços Fazer show Foi Rio Grande do Sul Que bacana Quase vira o gaúcho Quase vou morar lá Quase, faltou pouco Cheguei a pensar em morar em Porto Alegre Você acredita em uma coisa dessa? Cheguei a pensar Demais É, e adoro, adoro Acho muito legal Faz tempo que não vou É, o pai e a mãe com certeza devem ter ido muito Ah, bom, lógico São meus contemporâneos Você vai lá no programa Vai tirar uma foto com o Rony aí Vamos tirar todas Pode ter certeza, Jota Bom, eu quero que vocês façam muito sucesso Obrigado Voltem mais vezes Eu tenho a impressão de que vocês vão atingir Um milhão de cópias Mais ou menos daqui a dois meses A gente volta aqui Opa, com certeza Com a campanha, tá certo? Obrigado por terem vindo Esse é o Vó Gringa Que vai fazer todo o sucesso do mundo Eu desafio você Quem é que não tem aqui uma avó, uma bisavó Que não seja gringa? Exatamente, todos, né? Sucesso, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado Bom, ah, o...